Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Espero que sim. E aí, estão cuidando bem da higiene das mãos, se lavando, utilizando aí o álcool em gel. Muito bem. Quem for sair, só é pra sair de máscara, tá? Então não pode esquecer, né? Vai aí avisando o papai, a mamãe. E aí, vamos dar mais aqui início a uma nova aula, dando continuidade, né? Vamos lá? Muito bem. A nossa aula de hoje será de geografia, tá bom? Então, olha só. O nosso assunto de hoje, um lugar para morar e cada moradia de um jeito. Ainda dando continuidade do nosso capítulo 3, né? Onde nós já falamos, que a casa, a nossa moradia, a nossa casa, é um lugar muito importante, né? Pois nela nós nos sentimos mais protegidos com a nossa família, não é isso? Muito bem. Então, dando continuidade aqui ao nosso capítulo, agora nós iremos abrir o nosso livro na página 202, tá? E vocês vão estar acompanhando com a tia. Nós falamos no assunto anterior da importância da moradia, não foi isso? Que ela nos abriga, né? Do sol, da chuva, do vento, né? E hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o lugar para morar. Vamos entrar nesse assunto aqui, vocês vão observar. Você sabe que muitas pessoas não têm uma casa para morar? Aí. Nessa situação, as pessoas não têm onde se abrigar e vivem nas ruas e nas praças e etc. Outras pessoas vivem moradias precárias, feitas de materiais frágeis, como papelão e plástico. Muitas vezes, essas moradias também são construídas em locais de risco para a saúde e a segurança. Então, aqui vocês podem estar observando, né? Essa moradia aqui, ó, como ela está frágil, tá aí no livro de vocês, tá? Na página 202. Ela foi construída às margens de um rio com materiais frágeis e esse lugar aqui é em Manaus, Amazonas, tá? Então, assim, não é muito diferente da nossa realidade aqui perto da gente, né? Em Pinaramirim, por exemplo, os ribeirinhos, né? Você pode observar que na época de cheia, as pessoas sempre estão mostrando na televisão, nos noticiários, as pessoas que têm aquela moradia, né? Que fica, às vezes, tem que sair das suas casas, irem para escolas, para se abrigarem. Por quê? Porque não pode, né? Então, corre o risco até de perderem suas coisas e até as suas vidas, né? Porque a enchente é muito grande, né? Então, a correnteza, quando vem, leva. Então, é muito triste, né? As pessoas não terem aonde morar. Então, essa é a realidade. Então, essa é a realidade. Porque, infelizmente, existem, sim, muitas pessoas que não têm casa, que não têm a moradia, não têm o conforto do seu lar e vivem na rua, né? E outros têm esse local, assim, ó, essa fragilidade, né? Como acontece aqui em Manaus, perto da gente, aqui em Pindaré. Agora, nós temos essa aqui. Essa moradia, ela é construída em costas de morro, com risco de desabamento. Olha só, como deve ser mesmo aqui. Nós já vimos também, passando no jornal, o papai e a mamãe, com certeza, né? Assiste e já vê muito isso, essa questão de desabamentos. Por quê? Porque são construídas, olha só, vocês podem observar, uma em cima da outra, né? As encostas de morro, vejam aqui em cima, ó, né? Muito assim, a gente vê que é em um lugar bem alto, em um morro bem alto, então, o grande risco aí é muito grande, né? Então, aqui você pode observar aqui, essa aqui é dessas reportagens, né? A existência desses problemas aqui. São moradias precárias, né? Que precisam de um pouco mais de atenção, só que eles não têm aonde construir e acabam meio que vindo pra cá, né? Então, olha só o risco de desabamento, né? Quantas pessoas já perderam suas casas, suas famílias, sempre passa nos noticiários, né? E tudo isso nos deixa muito triste, a gente poder ver isso, observar. Porque tem aquele lado bom, nós sabemos, né? Que muitas pessoas têm suas moradias, têm sua casa, mas também tem aquela outra realidade, que a gente sabe que tem muitas pessoas também que não têm, que vivem na rua, que vivem sofrendo, né? Mas nós temos aqui a Constituição da República Federativa do Brasil, e o que a Constituição vem nos dizer? A Constituição brasileira, ela vem nos dizer assim, direito à moradia. Tia, mas o que é a Constituição? Eu vou ler pra vocês. A Constituição brasileira é o conjunto de leis que orienta a vida em nosso país. Leia o trecho a seguir que faz parte da Constituição brasileira, tá? Então, olha só. A Constituição brasileira é o conjunto de leis, tá? Então, é o conjunto de leis, aqui dentro tá cheio de leis, né? Que representa e que orienta a vida em nosso país. Então, o presidente tem essa Constituição, então ele sempre tá falando nos noticiários dessa Constituição, tá? Aqui a capa de um exemplar da Constituição, tá bom? A tia vai ler aqui o artigo, o artigo sexto, que são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, lazer e a segurança, tá? Tá? Então, eu peço, por favor, que vocês sublinem no texto o nome moradia. Sublinhar, passa uma linha aí embaixo do nome moradia, tá? Pra especificar. Ou seja, previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição, né? Ou seja, além da alimentação, do trabalho, do esporte, do lazer, da segurança, né? Então, ele está voltado, a Constituição está voltada pra tudo isso, tá bom? Então, se hoje nós colocarmos assim, como vivem essas pessoas, né? Que não têm casa, que não têm abrigo, que não têm direito. Todos nós temos esse direito, né? A moradia e tudo. Mas só que existem pessoas que não têm. Então, como deve ser sofrido pra essas pessoas que não têm, né? Não têm essa assistência, né? Não têm esse acesso a uma boa alimentação, não têm a sua moradia. E a Constituição, ela vem nos dizer que todos nós temos esse direito, né? Temos esse direito de ter a nossa casa, de termos a saúde, a alimentação, o trabalho, o transporte. Então, é lei, é um decreto que é lei, né? Em nosso país. Então, cada moradia é de um jeito, tá? Ao caminhar pelas ruas do município, onde mora, você pode observar muitos tipos de moradias, tá? As moradias são construídas com diferentes materiais e têm tamanhos, cores e formas variadas. Nessa parte aqui da moradia, em que cada um é de um jeito, hoje nós não vamos entrar muito a fundo, tá? Mas no próximo capítulo nós iremos ver. Mas a tia trouxe aqui, está no livro de vocês, na página 204, vocês podem estar observando aí. Nós vamos falar sobre três tipos aqui de moradia. Nós temos a casa-terra, o sobrado e o apartamento, tá? Então, aqui são os três tipos de moradia mais comum aqui na nossa região, nas outras cidades, por aí. Então, a gente sempre vê esses três tipos. A casa-terra. Casa-terra possui apenas um andar. Aqui, ó. Casa-terra que é a mais comum. O sobrado possui dois andares. E o apartamento faz parte de um prédio com mais de dois andares. Então, aqui em Santo Inês, nós já temos esses três tipos de moradias. Aqui na nossa cidade, vocês podem observar, nós temos especificamente a casa-terra, a terra e o apartamento fazem parte já da nossa realidade. Antes, nós não tínhamos a questão do apartamento. Era algo assim que não tinha muito assim. A gente não via muito, mas hoje, né? Hoje você vê bastante. Não só a casa-terra, não só o sobrado, mas sim o apartamento, né? Então, as pessoas hoje estão fazendo mais o uso, assim, né? Estão voltadas mais também para apartamentos, né? Comprando mais apartamentos, tá bom? E aqui está na página do exercício, a nossa agenda de hoje, a página 204 e 205, tá bom? Na 204, que é essa página aqui, anterior, vocês já podem até estar fazendo, a tia já fez aqui essa correspondência para mostrar para vocês, né? E facilitar, tá bom? E aqui na página 205, também, vocês irão, com o auxílio dos seus pais ou responsável, verificar aí e pintar o tipo de moradia, um quadrinho para cada tipo de moradia observada, tá? Quando você observa as proximidades de onde você mora, né? Então, perto da sua casa. Tem mais o quê? Tem mais casa-terra? Tem mais casa de sobrado? Ou tem mais casa de apartamento, tá? E a tia continua deixando essa imagem bonita aqui para vocês, né? Finalizando a nossa aula. Minha casa não tem luxo, mas para mim é o melhor lugar do mundo. Abençoada por Deus, porque nela moram as pessoas que mais amam, a minha família. Então, que Deus possa abençoar o nosso dia, continue abençoando ainda mais a casa de vocês, o lar de vocês, a vida de vocês e a vida de cada um de nós, né? Fiquem com Deus. Um grande beijo da tia Lúcia e até a nossa próxima aula. Se cuidem! Música